Cheio de alegria, cheio de ousadia, cheio de tambor Cheio de fineza, cheio de beleza, cheio de amor, cheio de amor Abra o olho, viu? Não deixe de se jogar Venha que é barril, é felicidade, leva o triomotor E o povo quer dançar, se tu vai eu vou, é má de gente Hoje eu tô sem freio, swing na gol, swing do nego Hoje eu tô que tô, swing do nego, swing na gol Hoje eu tô sem freio, swing na gol, swing do nego Hoje eu tô que tô, swing do nego, swing na gol Eu comecei a cantar aos 11 anos de idade, nas festas de karaokê Eu venho de uma família musical Meu pai tocou guitarra com o Luiz Caldas Meu tio tocou contrabaixo com o irmão Lázaro, por exemplo Então desde pequeno a gente vem bebendo dessa fonte musical E aí a partir dos 11 anos, em 2002, eu participei do meu primeiro festival Que foi o Festival de Música Vozes da Terra em 2002 Com grandes celebridades diferentes como Paula Sanfer Como Mari Zélia, que ainda era menina Mari E aí a partir disso eu comecei a fazer teatro E comecei a entrar na música E comecei a me entender enquanto músico, enquanto artista E tô aqui até hoje, graças a Deus O que me chamou pra esse caminho, eu acho que foi a ancestralidade latente Eu que sou da Rua Nova E a gente é de um bairro muito, muito musical Desde o saudoso Jorge de Angélica, enfim, de Honorina, Gilson Então desde pequeno minha mãe me colocava no ombro e eu ia pro Arrastão da Rua Nova Então desde pequeno eu fui crescendo nesse meio E fui trazendo essa ideia de que eu queria ser aquilo Eu queria trazer aquilo E isso é a ancestralidade É um dos bairros mais pretos de Feira de Santana É um dos bairros que a gente tem O Afoxé Pomba de Malê, por exemplo E eu via os ensaios e eu quis fazer isso E aí quando eu decidi fazer isso, a gente teve o apoio da família e tudo E em 2019 a gente fundou a Nego Nagô Em 2019, e a gente fundou primeiro pra celebrar A ideia era somente celebrar Depois que a gente trouxe essa ideia da ancestralidade Porque a gente achou celebrar ainda muito pouco Falou, a gente podia ser mais profundo E hoje a gente celebra a ancestralidade, né? Então a gente trouxe desde 2019 a Nego Nagô Já com essa perspectiva afro Preto pode poder fazer o que quiser Preto pode vencer Remando contra a maré Preto pode crescer na fé Que te faz levar Preto pode ser som e luz Em todo e qualquer lugar Sobe a ladeira, Nego Não deixa a tristeza chegar Coloca um sorriso na cara, meu preto E vem pra cima Que o seu lugar é no topo do mundo O seu lugar é no topo do mundo Desce a ladeira, Nego E vem fazer acontecer Vem soar, sorrir e sonhar Vem amar, vem agradecer Vem melaninar o que te faz Endoidecer Deixa eu melaninar você Preto pode poder Fazer o que quiser Fazer o que quiser Preto pode vencer Remando contra a maré Preto pode crescer na fé Que te faz levar Preto pode ser som e luz Em todo e qualquer lugar O nome, o Nego É um apelido carinhoso Que a minha avó Sempre me chama O Nego faz isso aqui O Nego faz isso aqui Então a gente sempre brincou assim Ela sempre falou isso E eu tinha muito orgulho disso Tenho muito orgulho disso até hoje Inclusive ela é minha estilista Ela que faz as roupas Enfim, tudo isso Que é ancestralidade também E o Nago Era aquele negro que falava Yorubá Mas falava também português Então vinha com essa perspectiva Desse diferencial Mesmo no momento Em que eles estavam escravizados Mesmo em um momento Em que a gente percebia Que não era para se estar ali Naquelas conjunturas E ainda assim ele tinha um diferencial E eu comecei a pensar sobre isso Eu falei Como é que nós vamos Mostrar o que a gente tem de melhor Mas de uma forma diferente Para as pessoas De Feira de Santana Então a gente resolveu unir E aí eu que sou da Rua Nova Enfim, como a gente já falou Eu falei Poxa, como é que eu vou Reverenciar esse bairro Que eu amo tanto Então o Nago Nago Veio dessa perspectiva De ser um nego Que tem um diferencial E que vai levar isso Para o público E aí com essa construção A gente conseguiu Angariar assim Muitos 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 pensamentos E muitas energias positivas Das pessoas Inclusive Ruiz Que é o nosso artista plástico Que faz as nossas capas Ele falou Quando a gente estava conversando Ele falou Velho O meu caboclo é nego E aí ele tinha me dito Que aconteceu uma coisa importante Na minha vida E aí surgiu a Nago Nago Eu falei Então é isso que é importante Na sua vida E a gente começou a criar E construir isso juntos Eu acho que a Nago Nago é a melhor E talvez a maior construção coletiva Que eu já tive O primeiro desafio Eu acho que é o próprio ser preto Ser negro Numa conjuntura Em que a branquitude Ela tende a dominar Então a gente mostrar a nossa música Mostrar a nossa arte Mostrar o nosso ser É muito custoso E muito penoso Nem sempre as pessoas abrem as portas E a maioria não abre Mas aí a gente Com a nossa resistência Enfim, a gente vai forçando Essa abertura E nem sempre a nossa música Por falar também De algumas Peculiaridades que são nossas Algumas dores que são nossas Exclusivamente nossas A gente acaba Algumas músicas da gente Acabam não sendo aceitas Então, por exemplo A gente já foi tocar em alguns lugares Que a gente vai tocar o Ijexá E vai falar de Oxum, por exemplo Que é uma das músicas Talvez mais marcantes Da Bahia Que Jerônimo que interpreta E já pediram para a gente Não tocar Já pediram para a gente Parar de tocar E aí eu me recuso A fazer isso Porque É a minha ancestralidade Se eu deixar de tocar Eu vou deixar de ser quem eu sou Então Determinados locais Por exemplo A gente já foi tocar E as pessoas pediram para parar E como uma forma de resistência A gente continuou tocando E por incrível que pareça O público aceitou muito E aí a gente percebe Que muito daquilo Que as pessoas Trazem quanto discriminação Quanto preconceito São de pontos focais Que tentam nos derrubar Essa para mim É a primeira parte desse coletivo E a segunda Encontra-se na acessibilidade da gente Frente a outros meios Por exemplo A gente às vezes não consegue Entrar numa casa de show muito grande Não porque a gente é artista independente Mas porque o nosso repertório Talvez não condiz Com aquela estrutura Ou talvez Por conta Até do próprio racismo estrutural Uma festa em que A gente sabe dos ritmos Que são dançantes e tudo Mas o ritmo da gente Também é dançante Mas a gente também tem Essa parte reflexiva Que é interessante Da gente vivenciar E as pessoas às vezes Não querem refletir Sobre as coisas que estão acontecendo Então a gente tem essas dificuldades Mas o bom da resistência A gente apanhou muito lá atrás Então acaba criando uma casca A gente fala Não, a gente vai entrar A gente vai ocupar o nosso espaço Que é nosso Tem espaço para todo mundo O máximo de respeito A todos os estilos Claro Mas tem espaço para todo mundo Então a gente acaba Forçando a abertura desses espaços Quando a gente se dá as mãos A gente tem uma força muito maior E essa troca entre As antigas e novas gerações Por exemplo Onde a gente sentava Por exemplo O início do nosso show Era o nego do pomba Quando sai da rua nova Ele traz na cinta Uma cobra coral E aí quando a gente vai conversar Com o Joe Haas Por exemplo Com o Jorge de Angélica A gente acaba Acaba captando Um pouco da ancestralidade deles E assim Dissipando o amor Que eu acho que o amor Ele é ancestral O amor para mim É o agape da ancestralidade Toda vez que olho você dormir Eu sinto aqui dentro de mim Uma luz Que faz a minha pele arrepiar E suar Quando dorme comigo De conchinha E quando o perfume dos teus cabelos Me faz viajar na cama E sem sair do lugar De olhos fechados começo a voar Me pega Me envolve em teus braços Me aperta Me leva em teu abraço Deixei a porta aberta Vem mora comigo Me pega Me envolve em teus braços Me aperta Me leva em teu abraço Deixei a porta aberta Vem mora comigo Olaiá 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 Eu deixei a porta aberta Vem mora comigo Olaiá 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 Olai 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 O que é isso?